E aí Paulinho, o Paulinho tá embarcado, é asqueroso o da Cultibus, é asqueroso, ele é vice-campeão de vaquetos, ele tem, ele tem moto no currículo, ele pediu, é asqueroso o da Cultibus, ele é bom, entrou, entrou, encaixou, abre a moto, a esporia, isso é a SEG, isso é a Brasilândia, grita pra ele, pula fora do lado. Japonês preto. Essa montaria é muito importante para o nosso querido Paulinho, ficou dois anos sem montar, achou que não voltava mais, ele controlou a cabeça, o psicológico, e o corpo tá saudável, sadio, para no todo, girando na contramão, com muita perfeição, um cara experiente, sabe aonde colocar o corpo, no lado certo, no instante correto, boa Paulinho, vem, nota chegando. O transporte de bovino, São José Cabel, supermercado do Big Mom, galera do Cicred também, nossa, o carinho daqui a pouco volta, daqui a pouco volta com as mulher, é o Vitor Meira, ele é de Mourinho, tá sentado, é tocaia, é tocaia, é tocaia, é porto da Livaneza, assenta, é da Rio Formoso, olha o giro dessa máquina, ele é bom, grita pra ele aí, incentiva. Vitor Meira, vitor Meira, vitor Meira, japonês preto. Ele pleca o joelho na paleta do touro, e empurra o corpo pra trás, corrija a montaria, e vai ser recompensado. Claudinei Matiz, lembra que daqui a pouco teremos o desafio do bem, o ex-competidor Davi Ramos contra o touro, top 10, em provas, entidades, a cidade de Brássica, então prepara o seu coração pra gente rever o Davi Ramos montando em touro. Sentou, sentou, turismo, abre, abre, é o porteiro, foi moro, vai lá, é o atirador, é do Neto, 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 na mão do escritório, cadê o grito, lá, 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 ele joga o braço, atrás da nuca, é pra parar, olha o estilo dele, descida aí. Claudinei Matias. E isso é a CRBGB Super Cup, pode colocar lá pra nós Matias, a velocidade desse touro no giro, olha como ele acelera, e montar em touro é igual a dança, se dançar com a morena no bailão, você tem que dançar junto com ela. E é o mesmo caso do competidor em cima, entrar no mesmo passo do touro, se movimentar junto com ele. Vamos ver a avaliação final, hoje tá chovendo parada, todo mundo quer o título de Brasilândia e concorrer a caminhonete no final do ano. Ele tá no clock, ele tem 30, ele tem 30 segundos, o tempo vai acabando, a pressão vai aumentando, senta aí, bota pra fora, companheiro, nós sabemos do que você é capaz, sentou, sentou, autorizou, abre a porteira, vai lá, lá, meu menino, eu vou na sua garupa, cadê o grito, incentiva ele, incentiva ele, é o chá, menina pra ele, da Califórnia, ele vai parar. Claudinei Matias É, deu os 8 segundos, sinal de positivo do Silvanei, agora o japonês do portereiro avisou, vai rodar no pé do trinco, agora o pulo mais difícil que eu achei, é ele saindo da roda, e agora, balançando o pescoço, olha como ele torce o lombo todo, e o João fez muita força na alça, pra não deixar escapar, ele fez a maior nota de ontem, para no seu segundo turno, Vamos ver a avaliação final Ele ajeita e trabalha, vem o Totinha Ele tá no clope, ele tem 30 segundos, 30 segundos pra você, Totinha Eu vou na sua garupa, sento, olhando o lombo e ajeita pra parar, ajeita pra parar, Totinha Na contramão, vale muito mais, vale muito mais, vale muito mais É pra parar, é pra parar, ele vai parar, vale Claudinei Matias É, o Claudinei falou na contramão, é mais difícil, de fato é, porque o antebraço dele tá na perna direita, e o touro girando pra esquerda, ele não tem o apoio do antebraço naquela perna É por isso que o Totinha tem que girar a cintura e acompanhar o touro pulo a pulo, e o braço esquerdo é o que faz ele fazer esse movimento, jogando pra dentro da roda e voltando de novo na linha do touro Boa montada, vamos ver a nota do Totinha Com o apoio de Jura Poços, vereador Edinho do Master, Pauliceia Veículos, o apoio da vereadora Selma Alcás, mandar um beijo pra Olivia curtindo as emoções aqui no Brasilândia, e a nota do Totinha, Tiago É 90.50 para o Totinha Nós somos ACR